salve salve galera e aí tudo bem gente estão se cuidando pois essa doença aí coronavírus é que se cuidar porque é difícil aqui no brasil nessa doença na itália está pior pior é difícil essa doença em mim tem que lavar as mãos passar o pijão é essa doença ela tem um movimento pra brincadeira aí essa doença tá difícil mas vai passar tenho certeza que vai passar vai tudo na certo é só crer o cara ali de cima o cara ali em cima vai ajudar e é isso aí bom vamos falar aqui de cima perdão galera vamos falar aqui de futebol vamos falar do brangantino né o brangantino o jogo ia ser amanhã né mas foi cancelado por causa dessa doença coronavírus e é o time vai não tem não tem hora para voltar não tem dia para voltar treinar não tem dia para voltar treinar e é tudo parado né como é como é que falam é é e aí e se sim sim volta nem como é e tem por causa dessa doença dois dois aí eu esqueci o nome velho por causa dessa doença aí né não tem como voltar e tá certo nem por tempo nem por treino nem para treinar também né mas é difícil velho é vamos vendo o que que vai dar aí os times brasileiros não tem dia pra voltar pra não tinha São Paulo, Palmeiras outros times também do interior também não tem como voltar por causa dessa doença mas é difícil conseguir saber como lidar mas vamos ver é sempre bom se cuidar porque não tá pra brincadeira e é isso sempre falo sempre é bom sempre falo nos jornais que é bom se prevenir por causa dessa doença e é isso é isso aí galera é uma coisa volta amanhã né pra falar sobre notícias do Bragantino qual vai ser a notícia né e vamos ver o que que vai dar vamos ver se até quando eu espero que passa rápido né passa rápido aí essa doença pra voltar tudo ao normal porque tá difícil tá difícil tá difícil tem gente com medo aí vou te falar galera não é fácil não não é fácil não não é fácil não e é isso aí deixa o like aí galera aí comenta aí e até o próximo vídeo amanhã eu vou fazer o vídeo aí falando notícias do Bragantino valeu até mais até amanhã e boa tarde aí se contem galera valeu valeu